Fazendo vale o sangue dos nossos Levanto os copos, um brinde pro real valor Minha mãe dizendo filho não arruma problema Pelo fato de eu ser um gladiador Tô com um pulso firme e bem determinado Bem além do que você tem imaginado Caminhos me fizeram se jogar Fala sabe que agora eu sou muito sagaz Satisfação em vizê Mas hoje que o Mike vai matar o Wolverine do Paraguai Wolverine não morre seu burro Mas pelo amor de Deus aqui te dou um murro O problema do cara é ser imortal Vai me matar só se correr com o Roro Acho que cair de boca no meu carro Outra vez essa rima, mano agora, nem maloca Ele é o Wolverine, aqui no repente Vai poder chupar piroca eternamente Parece até o menor que a do primeiramente Mas minha mente não desmente Você é mó cuzão, você é mó cuzão Nem sei qual foi o papo, mas marcou vacilação Tá bom, acabou a decorada, agora tá travando Isso é freestyle e eu sigo me inovando Esse é o Wolverine, agora nós chega e esparra Passa meia noite, Wolverine, salta a searra Esse aqui é um cuzão, um cuzão Disse que ia lá pra com o Mike Zim Agora é papo divisão, divisão Ele quer ser dolar um poste sim Divisão, divisão, mano, você é decorante Mano, você é um vacilão, vacilão Se botar a sua prima, o meu pau que vai subir Aê, então, a gente tem que estar travando Pera um minutinho Aê, Orochi Que papo é esse no Mike Zim? Te chamou pra andar de Porsche? O quê? Aê, tá falando pro Rato e sentar no Porsche Aproveita a ligação, ô seu aposentado Para o Poróchi e pede dinheiro emprestado Mas não, tá sem dinheiro, hein, mas então vamos dividir a premiação Eu pedi emprestado, sim, agora que eu te falo Pra pagar sua passagem e pra ir embora pra São Paulo Por sua vez a rima feia Isso é batalha do tanque, eu sou merdinha da aldeia Bora com eu, pra pagar sua vontade, o que vocês querem ver? Mata o cara do tremo, mata o cara do tremo, mata o cara do tremo É Mike e sim, agora você diz que eu não sou criativo Até Mike e sim, tá no diminutivo Me está maior porque minha rima tem levada Sem fundamento amigo, você não arruma nada Hoje aqui não arruma nada Não rima mais merda nenhuma e não faz flipada Beat do mato é esse MC Sua prima pega na minha flota que nem diz Mata o deficiente, não proceder Tem gente na cadeira de roda que é mais homem que você Eu conheço o menor que tá na cadeira e faz um corre Você fala merda, até rirou bem O cara tá na cadeira de roda, se diferenciou, viu? O entendido vai puxando o tapa pela ação Todo mundo é igual e tem a mesma condição Tem a mesma condição Na moral, esse que é o proceder Não é diferente de ninguém Por isso que se eu der o microfone, ele ganha de você Ganha de você, pode ser que sim Só que tá difícil, é você ganha de mim Tá pedindo ajuda cadeirante, amigo Não vai te levar nem um instante Tá difícil não, tá bem facinho Mas eu vou rimar no tio agora do início ao fim Na moral, eu sou cruel Cadeira de roda, por que que a sua prima Eu sou ladrão Eu sou ladrão, eu não sabia É o João, o cuno da minha tia Cheio de pederastia, na levada Meu amigo, velha, mal, traga, cumpra a casa É o João pra você, a disfarce João e Maria, e ele que faz cu doce Cu doce Ficou doce Ficou doce, doce Acalma, acalma, acalma Só mais um Só mais um Só mais um Aí rapaziada, o Osati tem mais uma rima, certo? Mas ficou assim, como o Mike terminou O Mike começa, eu também acho que ele é o terceiro Uma roupa de barulho Barulho MC, MZ Barulho Mike Mike MZ Terceiro 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 Aí, barulho, quem quer do terceiro Rando O O Mike terminou, Mike começa, certo? Um minuto e meio Sai que eu tô olhando Aí, deixa eu pedir um bagulho já que é final da noite Certo? Ué, 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 ué Vá no futuro Bota o rei do peso Que vocês querem ver Sai que? Foi agora no voojo Com os ex-exederantes Que vocês querem ver Sai que? Não pode ter os outros O gerente improvisado Mantenha o seu braço abaixado Aê, ué, ué, ué Na moral, o local de piga MG cheia de caatinga Ah, rima muito fraca Olha esse capaço O padrão faz barulho Pra eu matar esse palhaço Porra Tá sem recurso na levada Até o microfone quebrou De tão merda suas palavras De tão merda suas palavras Isso é rima agora que não a relatava Na moral, você não atrapalha O microfone quebra aí O mic que te amassa na batalha Só se for o microfone Tô vendo na minha frente Uma camisa e não um homem A ser que tá difícil Você não tem recurso Qual é amigo? Pela moral ainda Nem tem curso Tá vendo uma camisa na rinha? Vai com a sua prima Eu transo sem camisinha Ô, sapatinho Com ela eu vou usar Com o dinheiro coxinho Ô, Letícia Todo que ideia Trançou sem camisinha Agora ele ficou no ré Ah, já que roda esse dia Amiga, essa é verdade Maguizem, vai se fuder O nome da sua prima Você falou que é Letícia Que na sua força Encheu seu cú de linguiça E aí, essa aqui é a destreza E me vê agora Adoro matar a breza Mas ela encheu Eu lança na parada Bata um pedido no cu Que meu peru Vem de gravata Porra A vida tá sem sorte Se eu virar aqui de lado É suportada muito forte Se eu virei só perante o povo Eu acho que você tá querendo Mamar um ovo Aê, no instrumental Ele tá querendo o peru E nem chegou o Natal Amigo, eu venho rimar Mas esperando que Natal Só rima é marco mundo Que assalto no sinal Tu rima mais ou menos Eu te mato no final Assalto no sinal Mas eu vou rimando Que essa aqui é a levada Isso daqui é um assalto no sinal Faça a improvisa E para dessa segurada Assalto no sinal Você tá mal, meu amigo Eu passo pro Stalin Que é surreal Eu ia fazer uma rima Mas eu acho que não pode Se ele ganha a foda Eu disse que é mamar um orochi Irmão, você tem que entender o negócio Quem não pode, é lá Aqui pode tudo O que você quiser Aqui pode falar da mãe, do pai E que se foda É igual o 8 Mile Lembra disso? Papadoc vs Emerson Então, o bagulho é isso aí Que se foda o mundo É batalha de sangue Tem que arrancar mesmo Terceiro round Lembrando que o quê? Que o vado para o outro E que os dois rounds de 8 São especificados rapidamente E quem segue lá não É a final da noite, certo? Mike vs MZ MZ vs Mike Barulho que é no terceiro round Preferiu a rima e o freestyle do MC Mike Barulho que é no terceiro round Preferiu a rima e o freestyle do MC Satisfação pra quem ficou até o final Ouvindo os MC e também o Free Na moral, eu assistia no YouTube É um sonho realizado Poder batalhar aqui É a batalha do tanque Vou rimar na agora No improvisado Onde MC não pode perder a linha Muito sangue e é tudo liberado Você sabe Na moral eu rimava Eu olhava os caras lá E agora eu tô aqui Muito emocionado De também estar Representando aqui o Estado E sabe que agora Eu não sou bava ovo Se eu tiver com dinheiro Eu sempre vou colar de novo É nóis Oi Boa 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 Tchau, tchau.